Vou-vos agradecer conhecidamente ao convite, que é feito todos os anos ao município e a mim, particularmente, para estarmos aqui este ano, o 21º encontro, filhos da escola de Ferreira do Zeza, bem como o 17º aniversário, e reiterar aquilo que disse o ano passado também, o município tem um orgulho muito grande do trabalho que é desenvolvido por esta associação, não é por estar cá, mas é de sobremaneira reconhecida a gestão que é feita, e isso reflete-se até naquilo que são os pedidos de apoio, sempre que eles chegam nós temos noção de que realmente são precisos, não são feitos por acaso, e eu também quero agradecer muito essa postura por parte da direção, porque quando assim é nós sentimos também muito melhor, porque sabemos que estamos a ajudar por força dessa necessidade, e também que essa ajuda é devidamente gerida. E eu acho que esta direção tem tido esse papel muito importante, são marinheiros, são ciclistas, são jovens, a quem eu gosto muito também, jedocas e madarines, exatamente, e eu fico também muito contente quando assim é. Por força dos estatutos, eu sei que é difícil conseguir ter uma equipa com esta qualidade, eu sei que vão perdendo alguns elementos, mas aquilo que peço hoje aqui também é que todos vossos possam dar ajuda maior, porque eles precisam de facto de muita ajuda dos associados e também dos amigos, para que este trabalho que tem mais do que 100 atletas, e este ano vamos ver o meu filho também entrou para ajuda, embora não seja uma criança fácil, e só tenha 3 anos, mas eventualmente, se Deus quiser, se ele se comportar bem, será mais um atleta a pertencer a esta associação, e com isto quer dar conta também daquilo que é a formação, daquilo que é a pedagogia, porque é uma parte muito importante. Nós às vezes olhamos para o desporto como uma forma de ganhar, ou de ter visibilidade, mas além disso, a questão da formação é muito importante. E se olharmos para estas 3 modalidades, elas podem de facto dar essa formação cívica a todos os nossos jovens, que é aquilo mais importante, e a nossa comunidade tem muito a ganhar com isso. Eu olhar para esta associação, com esta direção cheia de jovens, e ter mais de 100 atletas, para mim, isto diz tudo daquilo que é capacidade, trabalho, daquilo que é um empenho, e acima de tudo, daquilo que é a qualidade desta formação. O município de Parasesa tem muito orgulho nesta direção, nesta associação, continuará a apoiar, tal como o Sr. Presidente disse, da melhor maneira possível, e na medida do possível, e tem também na Presidente de Câmara alguém que assume compromissos, e que dá sempre a cara. E por força destas palavras, dar conta também, de que um grande objetivo desta associação é ter a sua sede, e eu, enquanto Presidente de Câmara, assumindo os riscos, mas também esse compromisso, assumo mais uma vez este ano, continuamos a trabalhar para que essa sede seja possível, e queria muito que, em 2024, conseguisse-nos iniciar. Esta semana que passou foi uma semana positiva, no sentido em que conseguimos arranjar também financiamento para parte dessa obra, e então foi uma boa notícia, continuamos a trabalhar e vamos iniciar e abrir o procedimento para fazermos o projeto de discussão, e se tudo quer bem, se não houver aqui nada de transcendente, podermos iniciar a obra ainda em 2024. Peço essa paciência, e também peço que confiem naquilo que o município está a fazer, porque somos mais um parceiro desta associação, para que a competitividade de todos os objetivos seja possível. Muito obrigado a todos, muita saúde para todos, e um especial agradecimento a todos aqueles que ajudam esta associação, em especial à sua direção e ao seu Presidente, que muito nos honra. Muito obrigado a todos. E antes de cantarmos os parabéns que faltaram os fosfos, essa é a última salva de palmas para as vossas cozinheiras, e para o staff toda a cozinha, está bem? Obrigado. 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 Obrigado.